Bom dia, hoje sexta-feira, dia 24 do 7 de 2020, estamos entrando na última semaninha de julho e depois de julho vocês sabem, vem agosto, o famoso mês do desgosto, ó senhor, o ano todo tem sido bem desgostoso e muitas notícias hoje em relação a esse grande desgosto, mas antes, amigos, quero mandar um abraço para a nossa amiga Elisângela Ferco, ela mandou um recado dizendo, professor, assisto o senhor todos os dias, moro em Feldkirch, Feldkirch, não deve ser assim que se pronuncia, obviamente, Áustria, mande um abraço para nós brasileiros que moramos aqui, tenha um bom e abençoado dia, amém, a você também Elisângela Ferco, um grande abraço a todos os brasileiros que vivem na Áustria, especialmente quem vive em Feldkirch, não deve ser assim que pronuncia, certamente não é, abraço Elisângela, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos os brazucas aí na Áustria, país de moça, uau! Meus amigos, muitas notícias hoje, muitas! Daí porque, como esse canal, como nós fazíamos sempre dois vídeos por dia, resolvemos voltar à velha prática, um vídeo de manhã agora, sete, sete e meia da manhã, todos os dias, e um vídeo à tardinha, à noite, no começo da noite, sete horas da noite, por exemplo, só que não aqui neste canal, mas no Brasil agora, o canal da minha esposa, Dona Lucimar, que andou reclamando, escuta, eu montei um canal para o senhor e o senhor não trabalha, joga os vídeos aqui para lá, eu quero material inédito, novo, todos os dias, no canal Brasil agora. Pois então, para não perder a moral com a patroa, agora, resolvi fazer, a partir de segunda-feira, começaremos a fazer o segundo vídeo do dia, às sete horas da noite, lá no Brasil agora. Então, não perca, a partir de segunda, a notícia da manhã, aqui no canal Professor Belei, e a notícia da noite, no canal Brasil agora, porque são, meus amigos, estamos entrando na fase das notícias bombásticas todos os dias. hoje, por exemplo, para começar, a China, claro, retalhou, pelo menos, até agora, em palavras, a ordem do presidente norte-americano de fechar a embaixada chinesa em Houston, no Texas. A matéria que saiu agora, da France Press, diz que a China ordenou aos Estados Unidos, hoje, sexta-feira, que feche seu consulado na cidade de Chengdu, como uma medida para o fechamento do consulado-geral da China, em Houston, Texas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, do país asiático. Disse o ministério, a China decidiu revogar a licença para o estabelecimento e operação do consulado-geral dos Estados Unidos, em Chengdu, e estabeleceu requisitos específicos para o consulado-geral interromper todos os negócios e atividades. A agência de notícias diz que o Ministério das Relações Exteriores da China explicou que se trata de uma contramedida legítima e necessária ao ato unilateral e injustificado de Washington. Além disso, o ministério declarou que a sua resposta está de acordo com o direito internacional e, mais uma vez, instou os Estados Unidos a retirarem imediatamente a sua decisão errada a fim de recolocar as relações bilaterais nos trilhos. A resposta vem depois que o governo Donald Trump ordenou o fechamento do consulado chinês para proteger a propriedade intelectual e as informações privadas dos Estados Unidos. Donald Trump alegou que as autoridades chinesas tentaram roubar dados de instalações no Texas, incluindo o sistema médico. A coisa vai muito além disso, porque ontem, a segunda notícia importante do dia, ontem Mike Pompeo, o secretário de Estado norte-americano, falou pesado, falou duro mesmo. Botou as cartas na mesa numa entrevista que deu na Casa Branca. Falou duro contra a China e disse, entre outras cocitas, mas que não é só preocupação com roubo de propriedade intelectual, o problema dos Estados Unidos com a China. Agora, já é certo que os chineses estão infiltrando há muito tempo militares, militares chineses nas universidades, em grandes universidades americanas. Para que? Para roubar material sensível de pesquisa, material, pesquisas de última geração, por assim dizer, tratados como materiais sensíveis, entre eles muitos na área de biotecnologia. Pois é, e isso vem acontecendo há um bom tempo, porque os Estados Unidos sempre viram esse intercâmbio com a China como algo normal, um intercâmbio que acontece entre Estados Unidos e inúmeros países. Estudantes do Brasil, por exemplo, vão muitas vezes para os Estados Unidos para aprender algo mais. Assim acontecia também com a China, só que a China não mandava meros estudantes, e sim militares muito bem treinados. Só que isso, disse Mike Pompeo, acabou! A matéria saiu ontem, à tardinha, à noite, já, na Fox News. E disse também que Mike Pompeo anunciou uma nova abordagem em relação ao Partido Comunista Chinês. Em comentários severos e preocupantes, diz a Fox, Pompeo alertou os americanos de que, abre aspas, se dobrarmos os joelhos agora, os filhos de nossos filhos estarão à mercê do Partido Comunista Chinês, cujas ações são o principal desafio para o mundo livre. Pompeo também disse, ele prometeu também uma ação que distingua a contenção da era, uma diferença entre a Guerra Fria travada com a antiga União Soviética e agora com a China. Porque, segundo ele, a China é mais agressiva do que foi a União Soviética, é verdade. Mas, por outro lado, vejam o que disse Pompeo, ele disse, com todas as letras, por outro lado, a China é muito mais dependente do Ocidente do que foi a União Soviética. precisam, segundo Pompeo, do nosso alimento. E é isso que não entra na cabeça de muito brazuca, esperto por aí. Mas isso é outra história. É verdade que, ao contrário da União Soviética, disse ele, a China está profundamente integrada à economia global, mas Pequim é mais dependente de nós do que nós somos deles. Gostaram? Vamos ver como é que está o nosso tempo. Aqui nós temos que controlar, sempre controlar aqui a nossa baldeação. Bem, já podemos fazer, sim, a primeira baldeação. Bem, baldeação realizada com sucesso. A Fox News disse, horas depois que o FBI alegou um esquema coordenado da China para enviar cientistas militares aos Estados Unidos com pretextos falsos, com falsas declarações de entrada para entrarem no país, a fim de apropriarem-se de conhecimento americano, Pompeo enfatizou que o sistema de imigração era propenso a abusos. Ele disse, nós abrimos as nossas portas para os cidadãos chineses. Apenas, e isso nos decepcionou, porque abrimos as nossas portas apenas para ver o Partido Comunista Chinês explorar a nossa sociedade livre e aberta. Continuou Pompeo. E disse também, O secretário-geral Xi Jinping é um verdadeiro crente em uma ideologia totalitária falida. Os comunistas sempre mentem. Mas a maior mentira é que o Partido Comunista Chinês fala por 1,4 bilhões de pessoas que são vigiadas, oprimidas e com medo de falar. Ele disse isso porque está fazendo uma neta distinção entre o Partido Comunista Chinês e o povo chinês, que via de regra é um povo bom, um povo honesto, um povo trabalhador e muito crente. Porque não se esqueçam, principalmente nós católicos, não esqueçamos. Lá na China, hoje, tem muito católico sendo levado para campo de concentração ou convidado a sair desta vida por não abdicar a sua fé, por não renunciar a sua fé. Sim, são os novos mártires. Mártires dos tempos atuais. Em grande quantidade. O céu deve estar cheio de chinês. E por isso, não por isso exatamente, mas seguindo essa mesma lógica, Pompeu fez questão de diferenciar uma coisa é o povo sofrido, viviado, trajado, humilhado, escravizado. Outra, esse partido despótico, tirano, que quer implantar a mesma ditadura em outros lugares do mundo porque é o modelo, a menina dos olhos do globalismo. Isso digo eu por minha conta e risco. Ele disse também Muito pelo contrário, o Partido Comunista Chinês teme a opinião honesta do povo chinês mais do que qualquer inimigo estrangeiro. E, exceto por perder o controle do poder, eles não têm motivos para isso. Bem, a matéria é um tanto longa, a fala foi muito longa e está tudo aí na fala de Pompeu. Os Estados Unidos estão, sim, numa grande cruzada, não contra o povo chinês, mas contra o Partido Comunista Chinês. E aí, na pauta dessa cruzada, está a união de vários países contra este império tirano que se ergueu lá no Oriente. Bem, outra notícia muito interessante também que continua dizendo respeito à China é que os norte-coreanos que sempre dependeram muito da China estão sem peixe. É. Já não tem muito alimento, convenhamos. Eu trouxe uma matéria antes de ontem, se não me engano, ou no começo da semana, segunda-feira, provavelmente, ou terça, dizendo que o governo norte-coreano do ditador Xi Jin, ou melhor, Kim Jong-un, ordenou que se abatessem cachorros de 15 quilos para cima para abastecer os mais proeminentes restaurantes de Xiangyang. Pois é. Tudo porque falta comida Perdão, Pyongyang. Perdão. Tudo porque falta comida na capital norte-coreana e de resto em todo o país. Se falta comida para os bacanas, imaginem para a plebe rude. Pois é. Aí existem casos, relatos dramáticos, inclusive, de canibalismo no interior da Coreia do Norte, coisa que pouco vaza para o Ocidente, ou quase nada, tamanha dificuldade lá em manter-se vivo. Pois bem, além de comerem os pobres cãezinhos, o ditador ordenou que todos os militares do país criassem pelo menos 15 coelhos em suas casas. Não importa se residências ou apartamentos, casas ou apartamentos. Todos os militares têm que perder, inclusive, uma hora por dia depois dos exercícios para buscar matinho no mato para alimentar os coelhinhos. Porque, segundo o governo, se cada militar criar 15 coelhos, logo serão milhões de coelhos para alimentar o povo. Bem, acontece que o peixe sempre foi uma saída para matar a fome da Coreia do Norte. Porém, já não mais, porque não tem mais peixe no mar da Coreia do Norte. Tudo porque a bondosa e amiga China faz arrastões nos mares da Coreia, tirando todos os peixes e fazendo a população lá, principalmente pescadores, morrer de fome. Essa dramática matéria está aqui no Infobai, como vocês estão vendo, com o título como opera a frota ilegal de pesca chinesa, saqueando os mares e lançando o regime contra a Coreia do Norte. Vocês estão vendo nessa foto? Isso aqui são arrastões de barcos de pesca. Eles chegam e simplesmente, arrastão mesmo, o termo correto, simplesmente, com suas redes, vão eliminando a fauna marítima. Aqui a matéria é longa, mas mostra como é agressiva a tática de pesca chinesa. Aqui vocês estão vendo outras fotos dos barcos chineses saindo para pescar, quer dizer, para arrastar. A matéria mostra, inclusive, fotos de satélite. Aqui vocês estão vendo, nessa foto de satélite, os barcos com as grandes redes, arrastando suas grandes redes por toda a área do mar da Coreia do Norte. Bem, se não bastasse isso, falta peixe também. Pasmem, senhores. Temos que controlar o nosso tempo. Pasmem, falta peixe também no Irã. Adivinha por quê? Porque o Irã, hoje, muito dependente da China, tem permitido aos chineses fazer essa pesca, essa mesma pesca de arrastão no Golfo do Irã. E lá, pescadores não sabem mais o que é peixe. Os barcos, os grandes barcos chineses, chegam com suas imensas redes e vão levando tudo, não importando-se, não importando-se como o tempo, se é de desolva, se não é de desolva, vão levando tudo. Como gafanhotos, é? Quem sabe, falte peixe por aqui no nosso imenso litoral. Se faltarem, já sabem, hein? Pois é. Bem, vamos fazer a segunda baldeação para as duas últimas notícias. Baldeação realizada também com extremo sucesso. Outra notícia bastante interessante no dia de ontem. Ontem foi o dia. Você deve imaginar o seguinte, o espaço é o lugar mais pacífico que existe, certo? Bem, é provável, porque afinal, lá no espaço, não tem ninguém armado, lá não existe briga, não existe guerra, não existe um atirando contra o outro, certo? Em termos, os Estados Unidos e a Inglaterra reclamaram ontem formalmente do presidente russo Vladimir Putin por esse estar violando uma velha regra, uma velha regra de que o espaço deveria e deverá ser o espaço, um espaço pacífico. Acontece que Putin, segundo os Estados Unidos e a Inglaterra, quebrou esse tratado. teria o presidente russo enviado na quinta-feira, perdão, no dia 15 desse mês, uma arma lá para o espaço. A matéria diz o seguinte, também gerada pela France Press, em uma nova tensão com o governo de Vladimir Putin, na quinta-feira, Estados Unidos e Reino Unido acusaram a Rússia de lançar uma nova arma espacial. Esta arma seria uma espécie de tatatatatata, é algo mais ou menos assim, algo que lance projéteis lá no espaço, contra objetos também lá do espaço, ou seja, satélites. Esta arma estaria acoplada já numa estação orbital russa para destruir satélites. Pois é. Outra notícia importante, Donald Trump pegou o telefone ontem e falou com Vladimir Putin também em termos duros. Ô rapaz, o que que há? Se continuar assim, nós iniciaremos outra escalada bilionária em busca das armas perfeitas. Você quer isso? Nós podemos. Vocês podem. Bem, não sabemos qual foi exatamente a resposta de Putin, mas que os Estados Unidos estão se sentindo muito ameaçados, estão. Porque imaginem, amigos, de uma hora para outra ver todo o seu sistema que depende de satélites, sistema de comunicações e direcionamento que dependem de satélites simplesmente evaporados. É bom lembrar que armas precisam sim de satélites para regular os seus alvos, entre outras cocitas más. Muito preocupante essa história da Rússia mandar lá para cima uma arma capaz de destruir satélites. Para terminar, existem ainda mais coisas. Mais coisas. Mais duas notícias. Vejam esta foto. Aqui vocês estão no Jerusalém Post. Aqui está a senhora, a chanceler alemã, a senhora Angela Merkel, numa conversa agradável com Nurã Soikã. Quem é Nurã Soikã? Nurã Soikã é uma ativista antissemita que foi, digamos assim, convidada a fazer parte do Ministério das Relações, da pasta das Relações Exteriores da Alemanha. A matéria do Jerusalém poste diz, Ministério das Relações Exteriores alemão, comandada por Eikomaz, que é claramente um antissemita, contratou uma islamita que defende a destruição de Israel. A matéria também é longa e como já estamos adiantados na hora, vou apenas deixar o link aqui para a devida leitura. É mais uma forma de dizer, olha, Israel, nós não somos amigos. Isso que Eikomaz esteve em Israel a questão de um mês atrás, meio que se desculpando, dizendo para Benjamin Netanyahu que a política exterior alemã vai mudar, seremos mais amigos daqui para frente. É, disse o Ministro das Relações Exteriores para o primeiro ministro israelense. Será que essa é uma forma de ser mais amigo? É, com amigos assim, como dizia meu avô, não é preciso inimigos. Bem, enquanto o ocidente, ontem as bolsas fecharam, a Ibovespa fechou numa queda tremenda e as bolsas estão realmente entrando numa turbulência, o ocidente todo está convivendo com o fantasma da miséria. enquanto isso, a Economist, é, a globalista The Economist comemora a prosperidade cada vez maior do seu pupilo, a China. Essa matéria, saída também ontem na The Economist, diz o seguinte, a mais nova bolsa de tecnologia da China está prosperando apesar da pandemia. A matéria longa fica aqui para os curiosos que quiserem entender do que se trata, mas o título já diz tudo. Enquanto a pandemia está causando terror no ocidente, a bolsa de tecnologia da China está bombando. então é isso amigos, não esqueçam a partir de segunda-feira todos os dias no canal Brasil agora a notícia do dia à noite. É, a segunda notícia do dia porque senão fica muita coisa para um vídeo só, o vídeo da manhã. Conto com a presença dos amigos, mas eu farei outras chamadas até lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até depois.